Nesse vídeo a multi ficou encarregada de cuidar dos gêmeos, isso mesmo ela virou babá deles por um dia Então deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta de vídeos com os bebês aqui no canal E assiste esse vídeo até o final pra descobrir o que que aconteceu Mãe, 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 ai, 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 calma, 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 crianças Ai meu Deus do céu, bom dia pra vocês também Mãe, bom dia, nossa cordeira, mamãe Não, ai, ai, o que que foi, crianças? Eu vou falar primeiro, eu, mãe, 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 bom dia Bom dia, crianças, falem Mãe, mãe, eu te acordei porque hoje a gente vai lá pra tia multi Ah, bem lembrado Eu já falei isso É verdade, hoje é o dia de vocês Hoje é o dia de vocês ficarem lá na tia multi Que lindo, Zói Tá, crianças, então é o seguinte Vamos começar primeiro revisando as regras, tá? É, primeira Eu já sei a primeira Qual é a primeira? Não desobedecerás a tia multi Tá, isso mesmo, isso mesmo, muito bom Cala a boca, você é muito feia Ai meu Deus do céu, viu? Vocês esquecem que vocês são gêmeos, né? Ah é É Então, 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 peraí, ó Sai daqui, sua linda maravilhosa Sai daqui, ó, sua olho de jaca podre Aí, ó, tá bem? Não, vai meu Deus do céu, viu? Ó, crianças, se vocês não obedecerem, não ficarem quietinhos E qual que é a segunda regra? Não, não brigar Não brigar É Eu não posso fazer assim nela, né, mãe? Não, não pode Fazer assim é muito feia Nada de beliscar Vamos Ó, eu quero vocês comportadinhos Porque vocês já estão ficando com fama de bagunceiro Vocês querem ficar com fama de bagunceiro? Sabia que, sabia que eu me comporto direitinho? Sabia que da última vez eu fui pra casa do tio do carro do carro E eu fiquei lá bem comportadinho? Ah, eu não tô sabendo isso, não Ó, mãe, ele colocou o carro aqui no piscinho do cachorro É o seguinte, dessa vez eu não quero saber de carro na piscina Não quero saber de briga E quero muito que vocês obedeçam a Tia Muti Porque senão vocês vão ficar com fama de bagunceiro na cidade dos amigos E ninguém vai querer ficar com vocês Gente, beijolinha É isso mesmo, hein, tá todo mundo Vai Mamãe, eu quero ir atrás Vai, vem, entra, vai Tá Bora Então, as regras ficaram claras, né, criança? Tá sentindo a minha cara aqui Olha a boca na alça, olhuda Ó, ó a foto jogou o carro Deixa eu ver a tela, aquela De novo, viu? Ô, Júnior Júnior, eu falo pra segurar esse chapéu Ai, esqueci, mamãe, desculpa Ai, meu Deus Tá, a gente já tá chegando aqui, ó, na chamute Chegamos, vai, vamos lá Olha só A minha mãe falou que você vai cuidar da gente hoje E que você vai dar um monte de comidinha verde pra mim e pra minha irmã Que a gente vai gostar de verde É, mais ou menos isso aí Nada de gostar de verde, viu, crianças? E aí, Muti, tudo certo? Bem-vindos à colônia de férias da tia Muti Uuuuuh Ai, Júlia, sério, eu tô tão feliz que você deixou eles aqui Eu adoro a trilha, não sou sério Que bom, você vai adorar ficar com eles Viu, Muti, pode ter certeza Assim, e você sempre fala, né, que eles são bem comportados Eu até lembro, eu acompanhei o nosso e-mail É, é verdade Eles são muito comportados São muito bonzinhos, né Inclusive, se eu fosse você Eles são tão comportados Que eles não viravam as costas, não Sai daí! Víte-me, Júlia Sai daí, vai Olha, mamãe O seu quadro te ama muito mais É Não, bola! Menina do céu Então, me fala assim Tá tudo bem, filha Mamãe, dá um beijinho Pronto, passou Hã? Que? Que colé? Não, não, picolé não é teu saudável Só se for de fruta É, na casa da Tia Muti só tem coisa saudável Eu quebrei esse relógio O que que foi? Quebrei aquele relógio ali Mas já tava quebrado, viu? Ó, crianças Eu vou lá, viu? Antes que a Tia Muti desista, tá bom? Depois a gente conversa Tchau, viu, Muti? Lembrando que eles tomam tetezinho Não dá muito açúcar pra eles, tá? Porque senão eles ficam muito agitados É brincadeira dela É, é verdade E eles dormem às 8 horas da noite, tá bom? Beijinho, tchau, boa sorte Tchau Quando é que você vem buscar? Quando é que você vem buscar eles? É só você me ligar, viu? Tchau Tchau, tchau Ai, é, não mexe nisso não Tia Muti, eu quero um chocolatinho É, tá bom, olha só É, gente, vamos lá Vocês dois podem ficar aqui sentadinhos em algum lugar Porque, meu Deus, vocês estão muito elétricos Ó, sentem aqui Sentem aqui que a Tia Muti... Ai, eu vou sentar aqui, então Aqui assim, né? Não, 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 não Olha só A Tia Muti tem presentinhos pra vocês Vem lá É, pra onde você ainda? Vem cá Ó, sentem aqui nesse sofazinho, tá bom? E aqui, aqui Isso, sentando um adinho do outro Bem comportados Que é o Tia Muti Que é... Tia Muti, Tia Muti Dá pra mim o meu presente primeiro Porque minha irmã é feia É... É... É, vocês são gêmeos Vocês são igualmente lindos, tá? Mas a cabeça dela é muito maior E esse olho esbucalhado Parece uma Tia Muti Cabe a pôr Cabe a boca Cabe a peça d'água Ai, meu Deus, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ó, vocês dois Vocês dois Já Ó, chega Tá bom, olha só Primeiro eu preciso Se vocês não os comportarem Não vai ter presente, tá? Então, é o seguinte Ó Esse daqui é pra você E esse é pra você Mas vamos ficar combinando Ai, minha cabezinha Olha que lindos Olha que lindos É muito lindo Tia Muti Eu fiquei muito bonitão Vocês ficaram lindos, ó Vocês tem que parar com essa coisa Da família de vocês De gostarem só de rosa Vocês precisam gostar de verde também Por que que todo mundo fala que verde parece meleca? Que coisa chata, meu É Ó Verde não parece só meleca Verde não parece só meleca Mas assim O importante é que vocês vão sair daqui de hoje, tá? Dessa experiência Aprendendo três coisas novas Eu vou ensinar três coisas pra vocês Tá bom? Tá bom? É Vocês não querem aprender Eu vou ganhar mais presentes Se eu aprender Vai ganhar Eu Eu Tem mamadeira Tem mamadeira? Ó Eu tenho mamadeira Tá? Eu tenho É Um Os celulares Eu comprei pra vocês Vocês estão com fome? Vocês estão com fome? Tá bom Então Vamos lá que eu quero Que vocês aprendam Bons modos na mesa Então Não, não, não Então Deixa eu explicar Hoje Júlio Júnior Na mesa A gente tem que ter mais educação Eu acho Você tá comendo tudo de uma vez Nem deixou nada É Tá bom É Olha só Tentem aqui Cada um numa cadeirinha Vai 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 Um 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 É A gente vai tomar um pouco de leite Que vai melhorar isso Vai 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 Senta aí Não 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 Sem Calma aí Sem abrir o berreiro Sem abrir o berreiro Júlio Júnior Volta aqui Ó Eu vou contar pra sua mãe E você sabe que a Júlia não é Ei Volta aqui Não Júlia Júnior Ah meu Deus do céu Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pensa Júlia Pensa Pensa É É Tá Júlia Júnior Cadê a outra menininha E time Angelinha Onde é que você tá É Meu Deus Solta a cabeça Meu Deus Meu Deus Cuidado Meu Deus Vocês dois são São mais difíceis de cuidar Não é tubarão É uma piscina Tipo Júlia Não Volta 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 Sobe Cadê Ai Júlia Júnior Eu tava lá usando seu conquistador Isso aqui ó E aí eu estou Leio um monte de vírus Agora ele queimou Ele não presta mais Eu vou chegar na sua peça Não 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 Ai meu Deus do céu Eu tô ficando Eu tô ficando Agora ele vai ficar Sabe como Vai ficar limpinho Aí eu tiro todo o vírus dele Ah lá Tá Tá bom Tá bom Vem aqui Deixa 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 A minha televisão É meu computador É sério Vem aqui Agora é sério Agora é sério Vem aqui Eu quero dar pra vocês Os presentes Que eu comprei pra vocês Senão eu não vou conseguir Dar os presentes Irmã Irmã Vem aqui Vem aqui Vamos ajudar ela Que cabe a ela Vamos botar as casas Tudo lá fora Pra lavar pra ela Não Deixa eu dar os presentes Ó Toma aqui É Tipinho Jirinha Toma Toma aqui Um celular E toma aqui ó Júlia Júnior Um celular Só que ele Ele só funciona Pra coisas de escola Olha que incrível Não Só os de escola Não Ele não ia pra mudar Gente Não O que vocês estão fazendo Eu preciso voar com a Júlia Urgente Eu ia dar pra vocês Uma coisa que vocês iam adorar Usar em casa Que eu acho que a Júlia Vai gostar Que vocês Isso aqui ó Uma bateria pra cada um Venham aqui Venham aqui ver a bateria Olha só Olha só Pra vocês fazerem Bastante barulho Em casa Tá bom Ah Mas a minha mãe Falou aqui Verde Tem meleca Vou lavar meleca Não 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 Vai estragar Eu tô Ó Eu tô Ficando brava Tá bom Ó Chega Eu não aguento mais Eu vou ter que ligar pra Júlia Eu vou Meu Deus Cadê a Júlia? Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Eu vou ligar pra ela Eu não aguento mais Vou ter que usar o telefone de vocês Que me eu tô carregando Tá chamando Alô Alô Mute Júlia Eu não aguento mais Por favor Vem buscar eles Vem buscar Como assim Mute O que que tá acontecendo? Eles Eles tão fazendo muita bagunça Tão colocando todas as minhas coisas no fundo da piscina Eu não aguento mais Eu preciso que você venha aqui Calma Mute Eu tô indo aí Tô indo aí Tchau Tchau Ai meu Deus Vocês dois Tô chegando Tô chegando O que que tá acontecendo aqui? Eles tão fazendo um monte de bagunça Eles Eles arrumaram minha casa inteira Quebraram minha televisão Nossa uma bateria Mute Desde quando você tem uma bateria? Ah mamãe Deixa eu falar pra você Nossa mas que chapéu é esse filho? Que coisa horrível É parece uma meleca Eu falei a mesma coisa Ah mãe Ah Deixa eu te falar um negócio mãe Foi muito legal vir aqui ficar com a Tia Mute Mas ela é muito bagunceira Tia Mute é bagunceira? É Sabia que ela deixou a casa toda suja Ela jogou as coisas tudo na piscina Ela parece que vai É sério? Caramba Mute Você jogou as coisas na piscina Não Não fui eu Eita A Tia Mute tá ficando doida de vez Vamos lá Sente lá na sala quietinho Que eu vou conversar com ela Tá Ai meu Deus Ela tá colocando vocês pra trabalhar Meu Deus O que que ela falou Que se a gente não me passa a casinha A gente não ia ganhar a tetezinha Mute Mute Você tá negando comida pras crianças Não 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 Sente aí lá quietinhos Vamos ver o que aconteceu Júlia 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 Deixa eu explicar Eles chegaram aqui Tá bom E começaram a fazer uma zona Tá Uma farra Uma coisa que eu nunca vi antes Eles começaram a abrir pela casa inteira Quebrar as minhas coisas Ele jogou O Júlia Júnior jogou o computador no meio da piscina E agora meu computador estragou E tá ali Ele tá estragado Enfim Eles fizeram uma bagunça Nossa Mute E aí eu fui dar pra eles um celular Só que eu comprei esse celular aqui Que é um modelo Que só funciona as coisas da escola Pra eles focarem na escola mesmo Sabe E aí Agora não tem mais nada pra eles Ai Mute Caramba Que coisa Pega essas coisas a ver Aí eu vou levar Eu achei que o bafo Ficou mais rápido Fácil Como assim Eles dormiam Como assim Eles dormiam Eu vou deixar eles aqui dormindo Pra ela acordar Quando eles acordarem Você me avisa Não, não, não Não, não Júlia, por favor Júlia, olha eles daqui Ai, eu amei, mãe Júlia Se eu mexer Eles vão acordar Júlia, não me deixa Tchau Júlia, não Júlia, não me deixa Depois você me liga Tchau Ai, meu Deus Oh, Tia Mute Que a Padre Mocônia Tia Mute Tá muito bem Tá, Tia Mute Olha, não Não Eu não quero mais Vocês são muito Meu Deus Vocês são Assim, eu nunca vi Crianças tão bagunceiras Quanto vocês Olha só Parabéns, tá Vocês são muito bagunceiros Você é muito bagunceira Tia Mute Eu vou embora Não, como assim Vocês vão embora Não Vocês precisam de autorização Pra sair daqui A Júlia tem que buscar vocês Mas você é muito bagunceira Eu não sou bagunceira Vocês que bagunceiram Minha casa inteira Eu não vou ficar Numa casa cheia de bagunça Tá por quê? Minha mãe falou Que essas coisas Influenciam a gente E se a gente ficar perto De pessoa bagunceira Quando eu crescer E for bem forte E bonito Eu gosto de ser bagunceiro Também Eu não sou bagunceiro Tá Não, não, não Por favor Eu também não sou bagunceira Eu juro Ô, Júlia Meu Deus Liga pra ela de novo Liga, 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 liga Alô 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 Júlia Eles saíram daqui Eles saíram da minha casa Correndo Eu não consegui fazer nada Meu Deus do céu Ai, eles chegaram aqui Mute Ai, pelo menos eles acordaram Tá bom Obrigada por ter cuidado deles Semana que vem Eu deixo eles aí de novo Viu? Nunca mais eu quero ser babá Deles Na vida Nunca mais Tá bom Nunca Não me chamam mais Tá bom Tchau Ai, criança Tira esse chapéu feio aí Por favor Vamos, vai Vamos entrar Todo mundo Tira esse chapéu feio aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma